Veja que vídeo mais impressionante. Esses babuínos sobem em uma árvore para fugir da leoa, mas eles não esperavam por isso. Na vasta savana africana, convivem diversas espécies, como as leoas, caçadoras ágeis que capturam vários tipos de presas. Os babuínos, por sua vez, desempenham um papel importante no ecossistema, vivendo em grandes grupos e utilizando sua inteligência e visão aguçada para detectar e se defender de predadores, como as próprias leoas. Os babuínos parecem filhotes e pedem ajuda do grupo. Quando os babuínos ficam em perigo, eles emitem sons pedindo ajuda do grupo, e rapidamente a tropa se organiza para reagir. Os machos mais fortes assumem posições de defesa, utilizando sua força e intimidação contra o predador, enquanto as fêmeas e os jovens procuram abrigo. Esses primatas são altamente cooperativos e, juntos, aumentam suas chances de sobrevivência. A leoa tenta se aproximar dos filhotes que gritam. Para quem não sabe, as leoas são caçadoras tanto em terra quanto nas árvores, mostrando uma incrível versatilidade. Embora sejam mais conhecidas por suas caçadas no solo, utilizando a força e a velocidade para perseguir presas em campos abertos, elas também são capazes de subir em árvores, especialmente em áreas onde a vegetação permite. O vídeo termina e não sabemos se os filhotes escaparam da leoa.